Café com Groove hoje tá com o Hammond M2 Tá aqui pra restaurar o Hammond do estúdio Pombo Pro Um grande desafio pra gente Então ligar ele já é uma coisa bem interessante Ele tem o motor de partido Parece que mistura mecânica de carro com instrumento musical E o botãozinho pra ligar o amplificador Aí embaixo o pedal é o volume E esse volume, cara, ele tem duas funções Você pode colocar ele funcionando mais rápido O volume chega mais rápido Ou um pouco mais lento Tá, isso tá funcionando bem Bota no outro lado Assim fica muito mais... Dinobelado, né? Tá, o que mais aí? Então, como é que timbra? Como timbra? Então, ele funciona da seguinte maneira Cara, essa parte aqui É do teclado de baixo Né? Do de acompanhamento Então, como é que funciona Pra timbrar esse Hammond? Cada... Cada relé desse aqui É um harmônico da série harmônica Então, toca uma nota aí Segura ela pra você ver que é interessante Olha só Aqui a gente tem mais grave Percebeu a série harmônica surgindo? Toca o pedal aí, Wenger Isso Então, aqui ó Tem um ataque mais lento no pedal Solta ele e prende de novo Isso De novo Sim, bem mais... Né? Chega mais rápido E o decay Aí você faz o solo em cima E o acompanhamento aqui embaixo É difícil E o pain Amém. Amém.